Oi lindos e lindas do meu canal, hoje estou aqui com mais um vídeo, vou ser um fico capaz, espero que vocês gostem, vamos nessa! Vamos começar, tá lindos e lindas? Ai meu Deus, cadê o canso que ainda não chegou para ir a gente ir para o parque? Meu Deus, eu não aguento uma lisberra, eu acho que eu vou lá no canal dele que vai ser melhor. Eu vou bater na porta do canso. Oi, 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 o que você quer? Eu quero chamar o canso que a gente convidou de ir para o parque de animais, eu acho. Ai, ai, eu vou chamar, eu também. Vem logo, vem logo, tá certo, o que você está fazendo atrás do canso, eu sou a namorada do canso. Ai, me desculpe, mas o canso me convidou para ir para o parque, ó, parque de animais. Me desculpe, mas se o canso se convidou, também me convidou, tá? Tá, vamos, vamos, vai ser muito legal. Eu não estou acreditando que o canso convidou essa mulher, nem eu, a mãe. Eu acho que eu vou destruí-la. Chegamos, está tão bom aqui no parquinho, né? Vamos ver, o urso? Ai, não, não, eu tenho muito medo do urso, ó. Ah, mulher, é muito bom, uiro. Hum, é. Ai, como ela é grande. Demais. Não, 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 não